Antônio Manoel Pimentel Vieira, mais conhecido aqui no mundo, no povocenses, na povoação por Antônio Aguiar, aluno do Arcado de Freguesia na Soura dos Remédios. O gosto de futebol começou quando era um jovem e praticava-se muito, jogava-se muito futebol, especialmente nas estradas, agora aquela avenida de Almeida entra numa do Arcado e numeração, aí foi quando a gente começou a ter o vício pelo futebol, com aquelas bolas de borracha e as pexigas de pulo que começávamos a jogar feio, aí é que começou o gosto pelo futebol. Quando eu iniciei a jogar futebol, chamava-se União Desportivo Povocense e a comecei a jogar, é, no princípio, era para ir jogar para o desportivo, mas depois, devido à minha afalecido a mãe e inclinou para o Miramar e acho que foi a melhor escolha que eu tive, que o Miramar é o clube do meu coração. O primeiro torneador que eu tive foi na época 72, 73, que eu joguei meia dúzia de jogos só e era o Manuel Augusto, é que foi o primeiro torneador que eu tive. Foi o que me lançou no Miramar e hoje estou muito agradecido, que eu chamo-me atualmente ao Mr. Manuel, Mr. Manuel Augusto. Ainda era puto quando começar a contar até que o Miramar diz e, segundo diz, eu lido de Miramar, que o Miramar teve sempre uma equipa fortíssima no vôleibol. O Miramar iniciou-se foi devido ao vôleibol e comecei a jogar sempre a defesa central. Foi sempre a defesa central, comecei a defesa central, mas tive uma época que devido à ausência do, que asentou-se o nosso guarda-redes, o Durval, foi para a América e joguei meia dúzia de jogos a guarda-redes. Não tinha mais ninguém e eu fiz, lá fui para a guarda-redes. Comecei para Durval, Variata, Guiar, Louros e Carlinhos Laper, Silvino, Carlos Manel e Arlen, Carretas, Carlinhos e Viarenha. O meu Deus é comecei a jogar a central, a dupla que fiz sempre durante 4 ou 5 anos foi com o meu cunhal de Louros, foi o que me ensinou muito, a princípio quando eu comecei, que ele já jogava uma época ou duas e adquiri muitos ensinamentos devido a ele e eu penso, eu penso que é a dupla que em dois atualmente na profissão se fala mais, que é a dupla Guiar e Louros. Penso eu, não sei, mas nem quer dizer que tinha sido a melhor, é que se fala mais, foi que jogou talvez mais anos seguidos. Entendíamos às mil maravilhas. Eu fui o capitão, foi na época 76, 77, eu penso que era uma responsabilidade grande, mas eu estava já atalhado para ser capitão da equipa, que sempre fui um jogador, amigo de todos e muito bom no barrilhar, acho é que fui sempre muito bom no barrilhar e por isso um dia o António Cardoso, que é o mais conhecido para o António Ranquilha entregou-me era, era muito difícil, era muito difícil, muito difícil e já, como é que havia de explicar, naqueles tempos batidos eu jogava quem sabia, quem sabia é quem é que jogava, naqueles tempos batidos que era terrível, as bolas pesadas, a gente saía com as pernas aqui todas as pernas, mas jogávamos com amor ao futebol e o amor ao clube que representávamos, à camisora que me vestíamos, era pouco, era difícil, mas a gente também não tinha mais nada para fazer, futebol e futebol e mais nada. No nível de esportivo que me marcou mais para visitar foi a minha falecida mãe, para mim foi a minha, a minha herói que foi com ela e um dia tive até por causa tive a oportunidade de sair daqui e ele nunca me deixou, ela até disse-me em tom de brincadeira, saís de Miramar e também saís de casa, foi assim, foi isso. Não, nunca tive ninguém para me marcar-se para negativa que no tempo que a gente jogou, que jogámos no Miramar tínhamos um grupo de amigos, não eram jogadores, eram amigos, acima de tudo e nunca, ninguém que me marcasse para negativa, sempre tive boas relações com todos e sempre penso-me muito neles, fomos grandes amigos, grandes jogadores e argumento até já a partir e que desde não vão jogar e pelo negativo nunca tive nada. Ah, mas claro que era sempre o Santa Clara, o Santa Clara era sempre a equipa mais forte que havia aí e depois tinha, no tempo que eu jogava ainda havia 4 ou 5 equipas na cidade que também era fortíssimo, o Miquelense, o João Miquelense, o Operário que era sempre forte, depois vinha-se para a Ribeira Grande e tinha o Benfica Água, o Idiara e na Vila Franca tinha os, que a gente chamava os pretos naquele tempo, que era o desportivo em Vila Franca, eram sempre equipas temíveis, mas a equipa mais forte que sempre e aliás foi sempre o São Miguel, foi o Santa Clara, isso é a minha ver, é a minha opinião. Um tempo, um tempo onde começou o futebol que eu me lembro que era puta, era só o Miramar e o desportivo, era a rivalidade terrível que havia, como é que se diz, era uma rivalidade mais ou menos parecida, não é assim tão forte, então entrou bem o Benfica e o Sport, era uma rivalidade terrível, porque o desportivo que formou-se, onde muito depois de Miramar ter se formado e como a gente dizia, era a equipa dos quezaquinhas, era a equipa dos bem vestidos e dos meninos, a gente chamava a equipa era a equipa dos meninos e o Miramar era a equipa do povo e aliás consegui sempre levar a melhor sobre o desportivo, que até depois o desportivo acabou e o Miramar continua, o Miramar sempre continuou, a equipa dos povos sempre continuou. Ah, tivemos lesões, especialmente quando a gente jogava nos pelados, a gente estava sempre com as peinas enroladas, com os velhos, com os pés, tudo sempre enrolado, mas as lesões cuidavam-se devido à nossa vontade de jogar futebol, podíamos ter tudo o que quisesse e o turno adulto sucessa, ou não vais jogar porque estás assim, a gente ficava bem disposto, porque a nossa coisa era querer jogar, domingo a domingo, e se houvesse dois ou três jogos, era o que queríamos naquele tempo, era sempre jogar futebol. O nosso amor de futebol era incrível, era mesmo, a gente desesperava tudo, a gente desesperava tudo. Ah, há uma diferença do dia para a noite, a gente jogava com botas com pitons, que até os pregos dos pitons andavam nos pés, e a nossa marca não tínhamos marca, a marca não resolve as botas, e eu já olhava para cada jogador assim e dizia, é Vidas, é Nike, é isso, é aquilo, não, não tem compreensão possível. E mesmo os meses de treinar, os meses de treino, eu já estou completamente, completamente difícil, não tem compreensão. Houve vários momentos, mas o momento que me marcou para a minha vida toda, e os meus colegas desse tempo, foi na época 73, 74, que éramos campeões, aqui na semana, agora não, no mesmo campo, mas com outros, no pelado, no peladinho, como a gente dizia, já éramos campeões, e perdemos o campeonato aqui no jogo, ganhámos aqui o Miquelense, que éramos campeões, e o meu primo, o Manel Vieira, que desde o tinha num bom lugar aí, entrou a 5 minutos de fim para a fotografia, que já eram os campeões, e depois houve um senor, que era o Silvio Soares da Londrina, que era o dirigente de Miquelense, e que percebia de muito futebol, e lá andou, 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 e tirou-nos o campeonato. E neste dia onde quem foi o campeão foi o marido, mas nós, isso é a marca que os jogadores todos, da minha época, do meu tempo, estão sendo guardados para toda a vida. Mas, ele só ficou, tirou-me os pontos do campeonato, mas o meu primo tinha jogado na taça de São Miguel e nas outras taças, e nunca tirou-me os pontos, nunca ficámos desclassificados e nada. Ainda hoje está na minha cabeça, como é que perdemos o campeonato desta maneira. Essa campeonato foi a primeira coisa, a primeira história, que era uma história magnífica. É que um de Miramar jogava aqui na vovóção, a campeonato, os domingos de manhã, ia dar a volta à vila e às lombas, tudo com microfone, conduzida por Guarifa, a anunciar que Miramar ia jogar com... Vinha ver todos o Miramar, vinha apanhar o Miramar, o Miramar jogava às 15 horas, com a equipa tal, corria às lombas todos e faziam tudo, aquilo era uma alegria, era uma alegria para toda a gente. E uns jogadores, ouvindo aquilo, quando a caminhonete passava, aquilo a gente sentia-se orgulhoso. E era o mesmo, quando a gente ia jogar à cidade, que a gente ia para o Pizão, Pizão ali a seguir aos filhos e ia para o Pizão, ela andava tão depressa, tão depressa, que a gente saía fora da caminhonete e a gente andava e passava a caminhonete à frente. E umas vezes tivemos que lhe empurrar, tivemos que 3 a 4 a empurrar a caminhonete, se não andava. E era conduzida por Jorge Guarifa, o falecido Jorge Guarifa, que já faleceu, e depois foi para o mestre João Mecónico. E na volta, conduzíamos para a cidade, passávamos sempre na hora de pauper com o Nuno Salumbi de Porco, com a bandida caminhonete, que naquele tempo aquilo era um autocarro de luz, era azul e bronca, aquilo era... Mas era muito existente, temos muitas historias dessa caminhonete. Tenho, que é agora, ali até por causa de estar destruída, que era ao lado das casas do Turculhado, que ele hoje pertencia a ele, era aquela sete que tínhamos, já era ali. Foi um da nossa sete que, durante a semana, durante os pescadores iam jogar para lá as cartas, dominou, fazia isso tudo, já na nossa sete tínhamos um quartinho, já era organizado, assim, era muito bom, para aquele tempo já era organizado, estava muito bom para nós. Aí é que reside o grande problema de Miramar. O Miramar está mais, como é que se diz, na gira, está assim como está, devido, devido, digo e revi e repito, está devido a esta sete, claro que há alguns dinheiros, não sei como, não sei como, não sei como é que, ainda estou a bando dentro das sete, mas como é que o Miramar está um A7, um A7 que é considero de luxo, que não há sete de luxo, e como é que o Miramar não usa aquele A7? Algum problema está aí, eu sei os problemas, mas não vou entrar nas sete, eu sei o que, e todos os professores sabem o que são os problemas. Foi agora uma das aventuras que se fez, que não havia de ter feito, a Via Central devagarinho, devagar, devagar, quando se soube uma escada muito depressa, os degrados é degrado, 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 quando se soube uma escada muito depressa, quando cai, o tombo é maior. Foi o que aconteceu o Miramar, que nunca usei o A7, como é que é possível? Eu sei, todos os programas que caem, mas não vou mencionar que eu não quero magoar ninguém, quero ficar fora deste assunto. Ah, sim, sei a coisa, ainda hoje em dia tem momentos que eu comecei a dormir, que sinto saudades do mesmo tempo de jovem quando jogava no futebol. O futebol para mim é tudo, o futebol para mim é tudo, tudo na minha vida. A seguir à minha família o que eu gosto mais é o futebol. Eu e aqueles do nosso tempo, que naquele tempo elas só pensavam no futebol, 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 futebol e mais nada. Também não tínhamos mais nada, não tínhamos televisões, não tínhamos carro, não tínhamos telemóveis, não tínhamos isso tudo. O nosso sentimento era o futebol. Portanto, as cidades são imensas, as bolas daquele tempo ali de couro, e quando se vê era parecia que tem sete quilos e meio a cada bola, e até hoje fiquei careca devido às cabeçadas que dão naquelas bolas, mas, mas eram, eram momentos bons, bolas pesadas, era tudo, não tínhamos, como é que é dizer, não tínhamos condições nenhuma de jogar, mas jogávamos porque gostávamos. E as bolas, as bolas comparadas com as duas pesavam três vezes mais. Mas aquilo doía, aquilo não, não, acabei de falar que fui agora à Vila Franca e venho e estou cheio de cabeça devido às cuvas, mas a bola ainda devia mais a cabeça. Já falei, já falei e digo e repito, já falei com o Algueta, já falei com o Presidente, que ainda considero o Presidente de Miramar, que o melhor que eles fazem é ter fechado dois ou três anos, apostar na formação, apostar na formação três ou quatro anos, e depois fazer uma equipa daqueles jovens com três ou quatro experientes e abrir o Miramar, e começar a competir, nem interessa se vão perder ou venho, interessa é começar a competir. E depois, só é que está o futuro do Miramar, sem ser assim o Miramar nem tem mais futuro. Tem que se começar com jovens, com a formação, formar, mas é formar com gosto e não lhes deixar fugir aqui para o nosso rival, para o nosso rival aqui da segunda-feira, claro que o VAR formou-se. Não, não deixar fugir, isso é o que eu penso e tem que ser assim. Ah, isto foi um momento aqui na nossa festa, acho que foi na nossa festa até, penso que foi na festa aqui na Sra. Mãe de Deus, tinha ali, eles fizeram um parque qualquer ali de fronte da casa, antiga casa de cinema, e depois foi apresentado o turnador que vinha a treinar o Miramar, que era o Germão de Sá, e foi o Ventura, que era o campeão da equipe, o Mítico Ventura, foi lá acima e chamou, chamou-me a mim e o meu cunhal de louras para ir lá acima, e penso que quando entrámos no parque, já vimos uma boa ovação, o Parque do Público agradece, que fizeram para nós aquela ovação, e depois foi na partida de burro, foi a máscara que estivemos juntos a partir o burro, foi um momento inesquecível, um momento inesquecível. A atual realidade de Miramar, claro, e para ser sincero, pensei mesmo sincero, nunca pensei, nunca pensei que ia acontecer com Miramar o que está acontecendo agora, mas a culpa, não vou culpar ninguém, a culpa é de todos os nossos professores, todos os nossos professores temos a devida culpa, quer dizer, para ser sincero, os professores abandonaram o Miramar, e o Miramar, o Miramar não merecia isso. Ah, está completamente, está completamente diferente, isto está, está tudo mais modernizado, já, em todos os sentidos, o Conselho de Operação hoje está, está muito melhor, em particular está muito melhor, mas mudamos isso em tudo, na nossa vila, hoje é considerado uma autenticidade em um ponto pequeno, nós temos tudo, antigamente não tínhamos pouco ou nada, mas, mas essa é a operação. Eu saí daqui no dia 5 de junho de 77, fui para o Canadá, e ao fim de um dia ou dois já tinha uma equipa para jogar lá, o que é que a primeira equipa foi os Variados, e depois o meu cunhal, o meu cunhal de Louros também chegou a fim de duas semanas, e foi também para os Variados, que convidei-lo para ir para lá, para os Variados, tivemos uma época nos Variados, e depois saímos dos Variados, fomos para o Marítimo, que foi a cara, a cara da melhor equipa que havia lá em Toronto, da comunidade portuguesa, tivemos lá 4 ou 5 anos, onde ganhámos quase os títulos de estudos por Marítimo, tivemos sempre juntos, e depois, ele foi para 3 equipas, também de grande número em Toronto, e fui para Brampton, e depois para Brampton, fui para a Kitchen, foi com o Desenvolvimento, mas depois ao fim de um ano, outra vez, quando já não tínhamos mais idade para jogar nos Senas, voltámos outra vez a jogar juntos na velha guarda de Marítimo, onde tivemos um ano, e um ano, e um ano, e um ano sempre a jogar juntos. Geralmente tivemos quase sempre juntos no futebol. Fui o Tornadour lá de duas a três equipas, e qualquer, de São Paulo, o primeiro ano que fui o Tornadour foi daqui de São Paulo, com Marta tudo, Marta aqui da Ribeira Cante, que chamava-se o São Paulo. O São Paulo foi uma equipa que me marcou muito, aquela Marta foi de... depois de Miramar, a equipa que me marcou mais foi o São Paulo. Foi uma equipa que era... quem formei, foi o primeiro ano que fui treinador, quem formei com tudo, Marta daqui da Ribeira Cante, e tivemos 4 ou 5 anos magníficos. formei-se ali, não foi uma equipa de futebol, formei-se a minha família, e hoje agradeço, agradeço tudo à gente da Ribeira Cante, o que eles fizerem por mim. Vim-se bem pouco para São Paulo, eles é que fizeram tudo por mim. Olha demais, olha demais, eu gostava de acrescentar e agora o meu gosto. Era que Miramar voltasse à Ribeira Cante, a Ribeira Cante, o que eles fizerem por mim. Isso é o meu maior gosto, e eu penso que se eles continuarem com a formação, e continuarem a fazer formação, que daqui a 2 ou 3 anos eu penso que Miramar vai voltar e vai voltar e vai voltar forte, o que faz parte a todos nós por vocês. Mas atenção, vocês temos que apoiar, temos que apoiar-se ao nosso Miramar. Não é criticar, não é falar aqui, porque a gente às vezes começa a criticar aí, de A, B e C, e a gente nunca se chega à frente para fazer melhor. Ajude o Miramar que o Miramar precisa, e um viaje, e depois espero que um dia, um dia, veja o Miramar novamente. Vestos de isoleiros da tua história e de crianças, fazes homens para lutar, desde jogo em jogo rumo a vida...